O New Families é a minha paixão. O New Families me ampara. A missão, talvez, é de carregar gente comigo através do pensar. Eu escrevo os textos organicamente. E aí depois que eu fecho os olhos, me vem os pensamentos, as ideias, e daí eu pego o celular e eu faço o meu texto no bloco de notas. Eu vivi um casamento de quase 10 anos com o pai dos meus dois filhos mais velhos, Joane e Joaquim. A gente viveu, eu e a minha família, um processo de disrupção, um processo de mudança de estrutura, de divórcio. E ele mexeu de uma forma tão profunda comigo. Era uma erupção de ideias, de sentimentos que eu queria dividir e perguntar de alguma forma, alguém mais está se sentindo assim? Então, no meu recomeço, eu me apaixonei. Me apaixonei como não imaginei que fosse me apaixonar de novo na vida. E aquela entrega, naquele casamento, que foi uma entrega de escolha de vida juntos, ela não foi feita pelo meu pai. Na época, eu não via sentido no meu pai fazer esse trabalho quando quem estava me propiciando recomeçar eram os meus filhos. O que profissionalizou no New Families foi quando eu transformei todo esse ambiente de pensar e de reflexão é quando eu consegui dirigir ele para uma ferramenta que nos ajudasse a caminhar. E aí ele se transformou em mentoria. E a mentoria do New Families é um oferecimento de afeto, de amparo, de caminhar juntas, de identificar dores, de cuidar delas, de permitir que essa pessoa cresça naquela relação que terminou. Então o New Families vai ser aquela plataforma de abraço, em forma de abraço, que vai trazer texto com reflexão, vai trazer mentoria para caminhar junto, ele vai ter cursos para a gente se amparar na nossa retaguarda e ficar seguro para fazer essas travessias da vida. E nesse recomeço vai ter rede de apoio para isso também, que é uma rede que está sendo formada por tantas mulheres, tantas mulheres em fase de recomeço, e que estão oferecendo uma para as outras solução para essa travessia ser amparada de tantas outras formas que não só a afetiva, que é a que eu ofereço ali. E além de tudo, vai estar lá disponível no site, e que eu coloco com o maior prazer, porque é uma grande realização minha, que é a compilação dessa emoção toda que eu carrego dentro de mim, que é enorme. São os livros que eu consegui publicar dessa história. Ele é um projeto afetivo, e quando ele é um projeto afetivo e a gente trata ele com abertura, ele começa a se transformar como as pessoas, porque ele cria vida. E nesses recomeços ele foi abrindo para a vida de mulheres, que nem todas são divorciadas, são as mulheres que não querem se silenciar, são mulheres que querem participar das suas próprias vidas, ativamente escolher, transformar, mudar, mudar de rumo à vida profissional, mudar de rumo à vida afetiva. Eu passo chorando, o meu marido direto me pega lendo algum comentário, alguma coisa, os meus filhos também, e eles perguntam, Mãe, tu tá chorando? Tô emocionada com a história que alguém me contou. Eu acho que eu nunca imaginava, quando eu escrevi os textos, que isso ia gerar uma identificação tão grande, e mais do que isso, uma coragem da parte da outra pessoa, de realmente contatar, me acessar. Outro dia eu tava conversando numa mentoria, e a pessoa que tava fazendo a mentoria comigo, ela me disse que ela não consegue se sentir ela mesma no meio das amigas dela, porque elas não falam a mesma língua. e que ela consegue quando a gente tá em mentoria, né? Enfim, no New Families ali. E eu fiquei pensando, gente, eu tenho as minhas amigas do New Families. Então eu não faço New Families só pros outros. Desculpa se eu me emocionar. Mas esse projeto, ele tem tanto sentido pra mim, né? O New Families, em primeiro lugar, é meu lar, é minha casa. Então eu acho que o que eu espero da vida e do New Families é que eu consiga continuar enxergando essa paisagem que passa do meu lado. Continue e consiga traduzir isso pras pessoas através dos meus textos, através da minha ajuda afetiva. Entendo que isso é o grande combustível desse projeto pra mim hoje. Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Amém.